Por causa do seu temperamento frio e não muito romântico. Saúde! Para o búfilo e... Está indo junto com o que? A Stacy mandou... É o único caminhão disponível. A Kelly e o Cassino não dão boa mistura, se é que vocês me entendem. Que é isso, PJ? Ela largou esse vestido há muitos anos. Três iguais. E são todos as asas. Três iguais. Três iguais. Nenhuma, Xanxi? Nenhuma. É, chinês é de búfalo, né? Chinês tem paciência. Chinês... Boa noite. Confessas a verdade? Ou prefere continuar preso neste quarto? O folhetinho é imorável. Que você não vai me dar lições. Ei, coisa nenhuma, cara. Vamos, me dê os dados aqui. Vamos, novo jogador com os dados. Vamos lá? Ei! Três, foi o três. O três perdeu. Faça suas apostas. Vamos, faça suas apostas. Dez por cento de participação no cassino não lhe dá o verdadeiro Portugal. Você que não conhece, vai ter a oportunidade de se emocionar com a terra do fado, dos poemas e de tantas canções. Não sei, não sabe. Cimento exclusivo, Chester. Um produto com a qualidade perdigão. Chester, setenta por cento de peito e coxa. Chester, uma ave de muito respeito. É preciso muito peito para encarar uma disputa com o Chester. Ele tem uma carne muito mais leve, macia, suculenta. E o Chester tem de grande só as partes que a gente gosta. E cabe em qualquer forma. Chester, setenta por cento de peito e coxa. Como alguém que eu conheço. Chester, uma ave.